Olha, eu vou ser bem sincero, eu tava no meio do meu processo criativo pensando em uma ideia de vídeo e eu vi esse comentário aqui. Por que que eu entraria no Dead by Daylight se eu vou acabar enfrentando um Anuncer? E acabou me vindo um pensamento. Cara, todo ano nós temos umas 4 DLCs novas com duas licenças garantidas e patches quase todo mês mudando perks antigas e com dezenas de perks novas todo ano. Você imaginaria que o jogo é uma metamorfose ambulante. A Behavior vai mudando e adicionando algumas coisas todo ano e talvez com 3 anos depois o jogo seja quase completamente diferente, ao menos em teoria. Isso me lembra bastante o modo de escrever do comediante Jerry Seinfeld, que falou numa entrevista com comediantes que ele muda todo ano 20% do seu roteiro principal de stand-up. Então de 10 em 10 anos ele tem um roteiro completamente novo e daí sai um especial que é basicamente um show de comédia exclusivo para alguma transmissora ou plataforma de streaming. Mas o problema é que o Machiocotê não é o Seinfeld e o DBD não é stand-up. Por mais que alguns digam que o jogo é uma piada e por mais que tenham mudanças pequenas todo ano, elas não são o suficiente para mudar a parte crucial do jogo, então nada realmente muda. Se todo ano são adicionados 6 personagens, porém nada acontece com os outros 53, fica meio que impossível do jogo mudar o suficiente no longo prazo e é por isso que eu simpatizei com o comentário do amiguinho. A comunidade inteira vai ficar maluca quando a Bublev vier para o DBD, pois isso é incrível. Mas enquanto isso, o Guilherme está lá pensando, legal vai ter um dia onde eu vou enfrentar o Abu Bleh, mas depois desse dia é de volta para Nancy e Blight, Nancy e Blight, Nancy e Blight. Mas profites, eu vejo o Clown toda hora, eu nunca mais vi Nancy e Blight. Talvez isso seja porque eu jogo mais casualmente e eu não ligo se eu ganho ou perdo. Ele tá assim, pois ele é um Zetra e Hard, pô. É uma quantidade pequena da população. Não merece esse fuzuê todo, não. Tá certo que falando dessa forma faz parecer que é um problema só do pessoal do elo mais alto, mas não é. Você sabe que todo ano o jogo adiciona trocentas coisas novas, mas literalmente nada muda. Tudo bem que a gente até acredita e tem fé que quando o Michael Jackson vier para o jogo, finalmente a gente vai poder jogar DBD. Mas o problema é que o efeito do Michael Jackson dura no máximo uma semana e você percebe que tá jogando o mesmo jogo, só que agora você pagou por uma DLC a mais, que talvez nem deveria custar o preço que custou. Aliás, se você que comprou todas as DLCs parar pra pensar o quanto você gastou no DBD, pagar 75 conto no Evil Dead não vai parecer tão caro assim. Mano, por muito tempo eu pensei que o Jerry Seinfeld era preguiçoso por demorar um ano inteiro para mudar 20% do seu texto. Enquanto um cara como o Louis C.K. fazia um texto completamente diferente todo ano e totalmente alastrava bundas lançando especiais todo fucking ano. Mas se a gente trazer isso para o nosso mundo do DBD, o DBD muda apenas 1% todo ano e nesse andar ele vai demorar mais 94 anos e nem assim vai ficar totalmente diferente e é aí que chegamos na raiz do problema. A Behavior não está disposta a arriscar e nem a mudar. Saca só na minha ideia, Pai Fits. Você adicionaria novos modos de jogo ou playlists diferentes e isso iria aumentar o tempo de busca por partidas. Dividir a pequena fanbase do DBD em outros nichos pode ser ruim para o cara que quer sentar, achar partida rápido, poder ser amassado por 4 partidas e ir a mimir. Mas é aí que você está errado, Xablauzinho. Você poderia até estar certo de isso afetar o tempo de busca por partidas no curto prazo, mas é bem fácil de contornar esse problema e eu vou te dar o exemplo do que eu faria. O aniversário de 6 anos do DBD está quase aí, certo? Esse evento é potencialmente o que trará mais atenção dos jogadores, então eu usaria esse evento para testar novas playlists e modos de jogos. Através da PTB você poderia ter os dados de quais playlists foram mais jogadas e por ser uma PTB, a Behavior teria a liberdade total de colocar quantos modos quisesse e testar coisas absurdas sem medo de errar. Adicionar um novo modo de 2 vs 8, um modo de X1, um modo casual, competitivo, o que der na telha e ver como a comunidade reage. Se der merda, finge que nunca aconteceu, pô. Mas se der bom, pode ser que você só fidelizou certos jogadores por causa do modo de jogo novo e a gente nunca vai saber se isso dá certo ou não, se a Behavior não tiver as bolas pra tentar. É, profito, Survival só fazer gerador tá chatíssimo pra mim, ó. E se a gente adicionasse o modo Search and Destroy, onde você tem que explodir uma parte da casa do killer pra ganhar? Ou o modo Battle Royale? Ou o modo onde o Survival joga em primeira pessoa? Eu não consigo esquecer do vídeo do Fubbs, cara, muito bom. Pois é, chablauzinho, a Behavior acidentalmente acertou com a fórmula do DBD e ela morre de medo de tentar mudar alguma coisa e dar errado. Eu até entendo o receio, mas você não precisa mudar o principal do nada. Bastava adicionar testes de modos novos, playlists novas, pois jogos com menos jogadores que o DBD tem várias playlists e você não passa dias esperando por jogos. Muito pelo contrário, você acha bem rápido em várias playlists. Mas por que o DBD seria diferente? E mesmo se isso afetasse o tempo de busca no DBD, seria um valor bom de se pagar no curto prazo para um crescimento a longo prazo. Pois isso melhoraria a saúde e longevidade do jogo, mantendo o ar de novidade e adicionando coisas novas que realmente evoluem a sua experiência no DBD. Já dizia Darwin, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Mas sim, o que melhor se adapta às mudanças. Então, para evitar perecer lentamente, o DBD precisa e deve mudar. Mas isso é só a minha opinião. E talvez essa frase não se aplique a jogos. O que você acha? Xablauzinho pediu para você dar um tapa no like, se inscrever e ligar todas as notificações para mais vídeos como esse. Aproveita e clica nesse vídeo que está na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais, pois eu vejo vocês, seus maravilhosos, no próximo vídeo.